A principal ameaça da floresta da Madeira são as espécies invasoras, por isso os especialistas defendem um plano de erradicação das árvores que matam a floresta indígena madeirense. Para isso será preciso o investimento das autoridades e dos cidadãos. A floresta Laura e Silva, hoje reconhecida a nível mundial, é o que sobra da floresta original da ilha e aquela que tem melhor qualidade. A outra, diz o Presidente do Departamento de Ciências Vivas na Universidade da Madeira, foi afetada pelo homem, tanto pela introdução de árvores invasoras como pelo fogo, que são hoje ameaças principais da floresta e segurança das pessoas. Este professor refere que eliminar as invasoras deve ser o principal combate do século XXI. É um problema muito grave e muito caro. A erradicação de plantas invasoras vai ser, de certeza absoluta, garantidamente, o grande combate do século XXI e a grande questão ligada à conservação da natureza e da floresta na ilha da Madeira no futuro. Portanto, em primeiro lugar, digamos que a sociedade tem que estar preparada para haver gastos. Inevitavelmente, vão existir custos associados à erradicação destas invasoras. Tem que ser preparado um plano de erradicação, tem que ser preparadas plantas para serem reintroduzidas nos espaços que forem criados, porque não é só cortar. É preciso erradicar e, simultaneamente, preparar as plantas que vão ocupar esse espaço. Num primeiro plano de prevenção, a prioridade deve ser a plantação de árvores nativas e endémicas, porque daí vêm benefícios para a paisagem e para a principal atividade económica, o turismo. Também nesta linha de pensamento, Raimundo Quintal alerta para as invasoras que estão na floresta Laura e Silva. Em algumas zonas da Laura e Silva, começa-se a ver manchas brancas, que até são muito bonitas, da chamada falsa abundância, uma espécie do México e da América Central, que tem de haver controle. É uma invasão silenciosa, mas o governo da Madeira e as autarquias terão de ter consciência que as invasoras na Laura e Silva podem constituir uma ameaça depois sem retorno, se não houver trabalho. Por exemplo, nos Açores, hoje, praticamente não há Laura e Silva em São Miguel. E não há Laura e Silva porque as espécies invasoras foram tomando conta do território e hoje a Laura e Silva em São Miguel é apenas residual. Já a floresta dos Eucaliptos e Acácias, que acumula uma mata seca propícia aos incêndios, Raimundo Quintal defende que se crie um pastoreio ordenado e não nas zonas desertas das Serras. Se querem pastoreio, se faça ordenamento dessas tais zonas de promiscuidade mais baixas, onde Eucaliptos e Acácias e Matagal e Canas Vieiras convivem com a habitação. Aí sim, aí é preciso fazer limpeza, aí pode semear prado, aí se pode criar, por exemplo, núcleos de algumas árvores indígenas, como por exemplo de vinhático, mas também de árvores que não são originárias da Madeira, mas que estão perfeitamente naturalizadas e que podem gerar riqueza, como por exemplo as nogueiras e os castanheiros, e fazer algum pastoreio de ovelhas devidamente ordenado. Já o biólogo Domingos Abreu sugere que a floresta da Madeira seja quantificada o seu valor económico. Diz que é uma ferramenta essencial ao desenvolvimento da região. E está na altura de quantificarmos quanto é que vale um metro quadrado de floresta lauricida, porque sabemos, por exemplo, quanto é que vale um metro quadrado numa zona urbana do Funchal, ou numa zona periurbana do Funchal ou da Calheta, mas não sabemos quanto é que vale efetivamente um metro quadrado e devemos fazer essas contas usando a metodologia que hoje todos os países do mundo estão a utilizar e que se pode fazer à escala local. Com base nessa informação, para além da dinamização de uma nova consciência, para além do valor natural, para além do valor simbólico, para além do valor que devemos enquanto respeito à natureza, também quantificarmos e percebermos que a floresta contribui, tal como os restantes valores naturais da Madeira, para o nosso PIB e que é importante investir nessa floresta. Um exemplo deste valor económico seria a aplicação de taxas às entidades que usam a floresta para qualquer atividade. Toda a gente faz atividades que usam os recursos naturais sem pagar taxas e exige ainda por cima que esses recursos estejam sempre disponíveis para fazer o seu negócio e a sua atividade. Acomodar um pouco esta mentalidade, perceber que temos um recurso que também, se não for disciplinado por essa via, pode um dia estar colocado em risco e está já em termos de qualidade. Não em termos de risco, mas em termos de qualidade, porque vemos engarrafamentos nas nossas levadas e com isso, portanto, a falta de controle. Esta especialista diz que já foi testada a nível mundial uma metodologia para este trabalho de valor económico da floresta, um passo na preservação que noutros países já é seguido.